Olá meus amigos do bom, hoje um vídeo diferente, um vídeo especial, não sei se muitos de vocês notaram que no meu vídeo eu tenho pedido ajuda para o canal, patrocinador e hoje eu queria agradecer primeiramente o criador que proporciona essas ideias que eu tenho para mim ter esse vídeo e gostaria de agradecer também uma patrocinadora, primeira patrocinadora dos nossos vídeos, nosso canal que nos ajudou a fazer os nossos vídeos está um pouquinho frio hoje, estou meio gripado, tenho que pegar um pouco de ar por causa do nariz então eu gostaria de agradecer a nossa primeira patrocinadora que é a Dona Fátima a Dona Fátima, eu não vou dizer todo o nome dela porque ela pediu para não divulgar todo o nome então eu sou o primeiro, que ela sabe que é ela então eu gostaria de fazer esse vídeo hoje dedicado a ela, nossa primeira patrocinadora, a Dona Fátima de Jaraguá do Sul eu desculpa não ter pesquisado onde fica essa cidade mas até mesmo porque eu não achei no mapa, mas gostaria de agradecer a ela, uma pessoa que teve a sensibilidade de nos patrocinar e ela disse também que gostou muito do canal, dos três canais, do Darlon Cursino Produções principalmente do Darlon Cursino Produções, dos vídeos que tem lá do Área Minada, que é o canal que eu tive que fazer e do outro canal do Top Bus que é SBI Sistema Brasileiro da Internet só procura lá no Top Bus, tem uns vídeos da Luna também, ah ela gostou da Luna, adorou a Luna, disse que tem uma cachorrinha igual a Luna, dá oi lá para ela gostou da roupa dela, que nem o dono quase não troca a roupa, mas essa roupa aqui é só para fazer os vídeos e ela gostou também, o vídeo que chamou a maior atenção dela foi a Cerveja Caracu que ela disse que adora cerveja, então esse vídeo eu gostaria, já que ela encarecidamente nos patrocinou eu gostaria de fazer esse vídeo dedicado a ela e com uma cerveja nova que, pelo menos para mim porque eu não sou da prática de beber bebida alcoólica, mas aqui é uma cerveja nova pelo menos para mim, porque eu nunca tinha visto essa cerveja aqui, faz um ano que eu conheço ela que é essa aqui, que se chama escrito no rótulo Eizenbar, ou Azenbar, que no português quer dizer trem e não é à toa que ela tem essa locomotiva a vapor, conhecida como Maria Fumaça né então aqui em Santa Maria tem uma distribuidora que tu encontra tudo, tudo que é tipo de bebida desde a casa de bebida famosa do Chaves até água mineral né e se não encontrar aqui, nessa distribuidora dificilmente vai encontrar em algum outro lugar então eu procurei essa aqui, que é a mais popular que a gente toma, que é a Bilser né Bilser né, tem em latim, garrafa grande também, mas eu quis comprar long neck porque eu não tenho a prática de bebê né, então tem essa outra aqui que é a Ninh Zang, não, Ninh Zang Bir, tanto que eu não sei nem ler essa, essa né, que é traduzindo o português, é Tren, Tren, Tren de Trigo né, aliás Tren de Cerveja de Trigo né mas depois a gente vai falar mais sobre esses rótulos aqui e a que eu mais gosto, que é a Cerveja Dumbler, eu não sei falar, que é a Cerveja Escura né então essas três, três tipos de cerveja que eu encontrei e como eu disse se tiver mais, não veio, mas eu não encontrei aqui nessa distribuidora, que é a maior que nós temos aqui eu acho que até a maior que nós temos no Sul ou no Brasil, não sei, se não encontra aqui, não encontra em lugar nenhum né tanto que lá tem até a, não sei se é igual, mas tem até os refrescos, os sucos do Chaves né aqueles que ele, que ele, que ele vende no, na banca de refresco dele lá no episódio da, na vila lá mas vamos voltando a falar de Cerveja né a nossa Cerveja Tren aqui né que em portugueso quer dizer Tren né vamos começar só a experimentar essa primeira aqui, que é a Pilser que é a, comum né comum que eu digo que é a, é a de bom então vamos começar a experimentar a nossa Tren né Weissbain Weissbain né não sei falar é uma palavra em alemã né mas tem um, tem um diferencial Cerveja Cerveja ela é, se eu não me engano ela é produzida aqui no Brasil na alguma cidade em Santa Catarina né então ela é nacional vamos ao nosso é nossa, nossa leitura do rótulo né a leitura mais importante que é a data de validade né que ela vale 8 do 10 de 2018 né não sei se Cerveja dá pra guardar igual vinho né mas tá aqui diz que ela tem um prazer validade curto né ah ela é produzida ela é produzida não ela é conservada a de 3 a 4 graus né que é o ideal para se beber né e ah aqui diz que ela tem o que ela tem que ser apreciada com moderação né venda proibida pela menor de 18 anos né ah vamos experimentando a nossa Cerveja Pilsi que ela é do Cerveja Puro Malte né Cerveja Puro Malte eu já experimentei uma dessa aqui né em lata então vamos vamos experimentar botar um pouquinho porque como são 3 né eu prefiro não ah esqueci de dizer também o teor de álcool dela vamos ver se a gente acha aqui ah aqui teor de álcool é 4,8 né 4,8 pra 656 ml né então vamos ver vamos aqui ela tem uma cor dourada né uma cor dourada clara né o cheiro é de Cerveja Normal né cheiro de Cerveja cheiro normal de Cerveja né então vamos ela é mais fraca é é é mais fraca ela é suave suave uma cerveja bem é uma cerveja suave como eu disse hum ela é uma cerveja que desliza no nosso é nosso palato né nosso ela podia dizer que ela desce redondo mas isso é de outra cerveja que eu não quero falar né é uma cerveja que eu podia eu botei um pouquinho mais aqui de pra fazer espuma né é uma espuma branca consistente bem de cerveja mesmo né e vou tomar mais um pouquinho apesar que precisa a escura né mas hum vamos mas eu também gostei dessa né tem cerveja que são amarga essa não essa é bem lembra muito um chope hum hum dizem que chope é vendido cerveja só é chope vendido acima de 3 litro né hum tem aqui o garrafão né o garrafão que chamam que é 3 litro é considerar cerveja eu não entendo diz que passou de 3 litro é já é chope né e tanto que eu nunca vi mesmo garrafa de chope né só barril de chope né e aqueles barril é de 4 a 5 litros aquele que a gente compra no mercado né e tem os grandão né bom mesmo essa cerveja cerveja trem né vamos suplementar agora a cerveja é trem né eu estou traduzindo para o português né wise buying wise buying wise wise zimbay wise em ban é é trem trem é nem zimbio né nem zimbio nem zimbio cerveja de trigo uen zing uen zem uen zing ue zem ue zem ue bier não achei tradução para essa palavra mas aqui no rótulo no rótulo diz que serve de trigo essa aqui também essa aqui já não essa aqui vale até o dia 24 e do 12 de 2018 essa aqui tem perto dessa aqui, vamos ver o teor de álcool, como eu disse, essa aqui tem 4.8, e essa também tem 4.8, o que muda é a data, que essa é o dia 8, essa é dia 8 do 10 de 2018, e essa é dia 24 do 12, um mês a mais, então vamos beber a nossa trem de trigo, trem de cerveja e trigo, trem deve ser porque se o cara, como a Anzerbar, como eu disse, que é cerveja trem, deve ser trem porque se o cara beber demais, vai viajar, e perigante é uma viagem sem volta, e é estranho uma cerveja escrita trem, Anzerbar, bom, vai fazer o que, aqui, mas vamos continuar experimentando a nossa cerveja, primeiro, vou botar um pouquinho sem espuma, né, e essa aqui já é um pouco mais clara, né, parece um pouco mais escura, um pouco mais turva, né, um pouco mais turva, nós estamos com pouca iluminação, hoje que queimou ali a nossa lâmpada, né, e queimou a nossa lâmpada ali, nós estamos com o sistema meio sem, só tem iluminação de um lado, mas acho que isso não tem problema, né, então é, vamos ver o aroma dela, é, ela lembra uma cerveja um pouco mais, diferente da outra que tem um cheiro de cerveja normal, né, pra nós, essa aqui tem um cheiro de cerveja assim, mais passada, deve ser por causa do trigo, um cheiro de grão queimado, meio estranho, vamos ver na garrafa aqui, ah, então eu optei a, pela long neck, porque primeiro eu não sou de bebê, né, e se, então não tem porque eu comprar uma garrafa grande, né, e segundo, a long neck é de vidro, ela não deixa resíduo, não deixa gosto na cerveja, tipo de latinha, né, até eu vou dar um exemplo pra vocês, compra uma coca de latinha, uma coca de garrafa de vidro e uma coca de pet, né, 600 ou 2 litros, vocês vão ver que cada uma tem um gosto diferente, por causa do resíduo, a única que tem o gosto original é a garrafa de vidro, né, que você sente o verdadeiro gosto, não tem química do plástico nem da, do metal, né, e então vamos ver o aroma dentro dela, né, realmente ela tem um cheiro de plástico queimado, um cheiro de algo assim sintético, né, mas não é sintético, é uma bebida natural, né, só apenas o cheiro, né, então vamos degustar, já diminuiu a espuma, né, e vocês veem que ela é um pouco mais turva, um pouco mais, né, escura, deve ser por causa do trigo, né, É, gente, diferente da outra, da cerveja maltada, essa aqui, pra mim, que pra quem gosta é bom, né, tipo, se entende que, não gosta da cerveja escura, eu gosto, né, essa aqui eu já não, não me agradei, por quê? Porque o mesmo cheiro que ela tem é o gosto dela, né, ela não... deve ser por causa do trigo, né, deve ser por causa do trigo, não... Gente, eu sou sincero, tá, acho que é por isso que não me chamam a fazer propaganda, né, de coisa, eu ponho, eu ponho os meus, eu ponho as qualidades e também ponho os defeitos, eu não tô aqui pra enganar ninguém, quem gosta de cerveja de trigo, tudo bem, né, Talvez é porque eu não seja acostumado, ou talvez porque, né, mas eu não, eu tento, eu provo assim, não é porque eu gosto, é pra mim ver se, porque o primeiro gosto, é o primeiro aroma, o primeiro paladar, né, o primeiro, a primeira pressão que fica, mas depois a pessoa vai se acostumando, né, tipo, tem um conhecido meu, né, Me dou demais com ele, cara, gente fina, amigo mesmo, quase irmão. Eu cheguei pra ele o primeiro dia, a primeira vez que eu vi ele, né, eu falei, esse cara não pressa, esse cara é um, né, e ficou ali, e aí ele não conversava comigo, eu não conversava com ele, né, aí chegou na segunda, terceira vez, é um cunhado meu, gente, A segunda vez, eu olhei assim, já comecei a conversar, né, tá tudo assim, não conhecia, não tinha um assunto pra puxar, não sou de puxar assunto, né, cheguei assim, terceira vez já tava um irmão, cara, já tava se abraçando, já tava marcando churrasco, coisa, né, então é isso aí, gente, a primeira pressão que fica mais se vocês não julguem o livro pela capa, né, já tem outro cunhado meu, que o cara, assim, é, né, eu vou dizer assim, gente fina, mas eu conversei uma vez com ele e não consegui terminar a conversa, não sei, é uma coisa que não fechou, entendeu, tipo a do outro lá, então eu fico provando devagarinho pra ver se eu vou me acostumando com o gosto, né, no caso aqui, é, mas o, o, só o cheiro não, não me der, não... é, gente, não... fica um gosto estranho, mas é uma cerveja boa, de qualidade, né, talvez é porque a gente não tenha acostumado a cerveja com trigo, né, então essa, eu volto pra garrafa, porque tem a minha mãe, tem a minha avó, não pode beber mais, mas tem a minha esposa que gosta de cerveja, né, é, de fazer o teste da espuma, a espuma a gente faz assim, e, espera um pouquinho, a espuma também, uma espuma densa, uma espuma, é, forte, né, então, ela já espere uns minutinhos, que ela já abaixou, então volta pra garrafa, porque eu não, não, não me agradou, vamos fazer um teste da espuma, é, gente, nem espuma, né, vamos botar então na, volta pra garrafa, bom, gente, temos aqui, então, com a, minha, favorita, minha, a cerveja que eu gosto, é, é a segunda marca de cerveja que eu, que eu provo, né, a segunda marca de cerveja que eu provo, escura, né, provei a, a Caracu, né, cerveja Caracu, e agora, tô provando, a minha outra, outra, de outra marca que eu, também gosto, que é a, que eu mais tomo, né, até mais comum de se encontrar aqui, e agora, eu vou provar essa aqui, a cerveja, é, é, Eisenbahn, Eisenbahn, que eu não vou conseguir dizer, né, a nossa cerveja trem, né, cerveja escura, né, cerveja, é, dou, dou, não, cerveja Dungen, né, que, mais uma vez, eu não sei falar alemão, ou outras línguas, né, eu não sei o português, né, e, o gauchês, né, que é o nosso idioma aqui no sul, né, é, mas aqui diz assim, ó, cerveja, puro, malte, extra, escuro, né, aí eu, aí você pergunta assim, por quê? Isso eu entendo, se essa aqui, é, é, puro, malte, e é clara, por quê que essa aqui é puro, malte, extra, escuro? O extra, escuro, por quê? Eles pegam a cevada, né, e lá no processo, vocês podem pesquisar, tem um monte de vídeo aí, na internet, pra, a história da cerveja, principalmente, a história da cerveja, lá em, na, Belfast, se não me engano, não vou falar o nome da cidade, porque, que, é, faz muito tempo que eu olhei, mas o, a pessoa pegou, essa, essa, o malte, da cerveja clara, e, se eu não me engano, é, Bavária, ou Escócia, ou um lugar desses aí, é, mas não importa hoje, né, se vocês tiveram, tempo, os pesquisas lá, é, ele pegou, e, torrou, né, a cevada, né, e até uma história bonita, pesquisa, história da cerveja, principalmente, história da cerveja escura, né, a, e torrou, a, o grão, né, e, formou a cerveja escura, né, muitos dizem que, vai caramelo, né, porque ela é mais doce, ela não é, caramelo, algumas até vai, mas, a, a verdadeira não vai caramelo, pelo menos, eles não falam em caramelo, né, então, vamos ver, a, a leitura do rótulo agora, é, 17 do 4, de 2019, essa aqui tem uma data mais longa, né, é, teor de álcool também, 4.8, 4.8, né, e, o, o mesmo padrão do outro rótulo, né, vamos abrir então, a nossa última cerveja escura, né, vamos, essa aqui, já fez espuma, bem escura mesmo, né, a, o colarinho dela, espuma também, é uma, cerveja, é, né, uma espuma, marrom, diferente das outras, que é branca, né, então, vamos, o, 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 o cheiro, né, o, o aroma, lembra muito, a, a segunda, né, talvez, porque o copo esteja, contaminado, que era um cheiro muito forte, né, mas vamos cheirar, a garrafa, como eu disse, o copo estava contaminado, eu vou trocar o copo, bom, como aqui, então, felizmente, só tinha um copo, né, mas, como, eu não gosto de enganar ninguém, peguei um copo, limpo, né, o outro estava sujo, porque eu já tinha, botado, duas cervejas, né, então, vamos experimentar primeiro, a nossa cerveja preta, né, de fato, ela voltou a fazer espuma, e vamos agora, o, sentir o, 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 seu aroma, bom, como eu disse, é o, é o mesmo cheiro da, 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 da segunda cerveja, só, porém, mais fraco, deve ser por causa da torra do, da cevada, né, a cevada foi torrada, então, ela deve ter ficado, aquele gosto, aquele cheiro, né, o cheiro, o cheiro de, algo, queimado, mas não um cheiro ruim, gente, é um cheiro, assim, como eu vou dizer, é um cheiro, típico da, da cerveja, né, cada cerveja tem o seu gosto, cada cerveja tem o seu, seu aroma, né, então, vamos, 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 degustar, ela é um pouco mais ácida, é um pouco, sim, tem, lembra muito, como cheira, ela lembra muito, algo, algum grão torrado, né, tipo um café, fervido, com, né, claro, como eu disse, cada cerveja tem o seu cheiro, o seu gosto, né, e, seus amantes, né, cerveja boa, é, gente, como eu disse, a, segunda cerveja, eu não, não me sentou, a primeira desceu, suave, a segunda, ela já tem, é um pouco mais, um pouco mais áspera, é um pouco mais, é, como eu vou dizer, é, um pouco mais, é, assidulante, ela, mais, mais áspera, mais, não tem como explicar, e bom, quando eu consigo explicar, que você já, experimente vocês mesmo, né, para, formar opinião, um pouco, então é isso, então é isso, minha gente, vamos ficar aqui com, a nossa, cerveja, né, experimentando a nossa cerveja, como eu disse, embora tenha gosto, por cerveja, escura, né, mas, dessa marca aqui, a que eu preferi, a que eu gostei mais, foi a, cerveja Pils, puro malte, né, que é a, mais suave de todas, há quem goste das outras, né, então, fica aí a dica, que nós temos aqui, nós experimentamos, voltando a, a nossa querida patrocinadora, dona Fátima, eu quero mandar, um, como ela disse que gostou primeiro do, mais do canal, DC, né, da Aropocina Produções, eu quero mandar aqui um, um, claro, não esse, mas eu quero mandar uma, um, uma placa, do nosso primeiro patrocinador, nesse formato aqui, né, no papel, uma moldura, no papel de, né, ó, na, isso aqui é só um, padrão, como eu vou fazer, né, com alguns dizer, né, e, parabenizando ela, por ser a nossa primeira patrocinadora do canal, né, e continuar nós patrocinando, né, que, como vocês viram, já, teve um pouco mais de qualidade esse vidro, esse vídeo, né, gente, eu não tô bêbado, é só porque a minha dicção é meio, complicado, né, mas por patrocinar esse nosso vídeo, já deu pra sentir que teve um pouco mais de qualidade, já consegui trazer, é, uma marca, umas três diferentes, é, produtos da mesma marca, né, então é isso aí, gente, e eu quero dizer que, quanto mais patrocinador tiver, eu tenho certeza que o nosso canal vai crescer, vai melhorar, né, então eu tenho, eu agradeço muito mesmo, né, por, pela ajuda que vocês me dão, né, quem gosta, quem não gosta, né, quem gosta, é, gente, que não tem palavra, não tem palavra pra dizer, né, daquelas pessoas que nós ajudam, nós gostam, e quem não gosta, continue nós gostando, mas não deixe de assistir, né, porque se vocês assistem, e dão, e dizem que não gostam, é porque vocês viram, né, então deram urgência pra nós, ha, peguei vocês, então é isso aí, até mais.